Salve, salve pessoal, tudo certo? E eu voltei com mais um vídeo da Sheft Score, que é o canal que você está ligado. É aqui que você encontra as melhores dicas sobre apostas esportivas. Eu sou o Gabriel Max e hoje vamos de um vídeo que com certeza vai interessar todo mundo, que são aqueles sites que dão bônus grátis ou que permitem fazer apostas grátis. Ou seja, você não precisa fazer o seu primeiro depósito para começar a apostar. E esse tipo de oferta é muito útil para quem está começando agora ou que não está conseguindo acertar seus palpites. Então você vê a sua banca caindo, tenta fazer um monte de coisas mirabolantes para tentar se recuperar e daí acaba falindo. O famoso teorema das escadas nas apostas. Mas relaxa, se sua banca está pequena ou você sequer fez um depósito qualquer na sua vida, esse vídeo vai te mostrar alguns sites que vão te dar bônus grátis para você começar a gerar renda na sua conta. E se você fizer o cadastro nessas casas e começar um método certinho, assistindo os nossos vídeos de dicas e parar de loucura nas apostas, tenho certeza, as coisas vão melhorar para você. Basicamente você pode apostar sem ter riscos. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo de hoje! Bom, então vamos lá! O intuito do nosso vídeo hoje, com esse conteúdo, é mostrar para vocês como que funcionam esses sites. Então vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Porque em geral, você faz seu cadastro em qualquer um deles e você já pode ativar os seus bônus grátis. Então você não precisa fazer um depósito. E é simples desse jeito mesmo que a gente está falando para você. Então é como se as casas de apostas, elas dessem ali 20, 25 ou 50 reais, dependendo da casa que você acessar, justamente para você tentar criar a sua banca, para você começar, para dar os primeiros passos. E as casas de apostas, elas não vão deixar você sacar esse bônus, porque senão seria muito fácil. Todo mundo faria um cadastro para todas as pessoas da família e acabaria colocando o dinheiro no bolso sem precisar fazer absolutamente nada. Então você vai ter que usar esse bônus para aí sim criar a sua banca. E essa é uma maneira que é interessante de você começar também, porque você consegue ter uma métrica, se você será lucrativo ou não. Então pensa comigo, se você tem 50 reais de créditos e utiliza todos eles, e então monta uma banca de pelo menos 35 reais com as apostas que seguem o método, você tem três coisas importantes aqui. Primeira, você testou seu método e viu que ele pode funcionar, beleza? Segundo, tem dados que você consegue ver onde mais deu certo e onde que não deu tão certo assim. E três, você teve uma taxa de acertos decente e só vai precisar de alguns ajustes. Então tendo essas três máximas, você já vai conseguir ter uma noção sobre a sua banca, sobre como você está construindo e pode até investir mais, beleza? Então nessa situação, você pode até aumentar um pouco da sua banca ou seguir apostando com o dinheiro que você conseguiu mesmo, beleza? Então certo, se você entendeu como funciona, agora basta saber onde achar esses bônus grátis. Mas antes da gente ir para a nossa lista dos sites, faz uma pausinha aí, não esquece, deixa seu like, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Porque isso fortalece muito o nosso trabalho e a gente continua, né? A gente tem a oportunidade de continuar lançando conteúdo para você sobre apostas esportivas todas as semanas, tá bom? Então vamos lá, vamos à nossa lista. Eu separei aqui três sites que são legais nesse sentido, né? Para você poder começar. E eu vou começar aqui pela Batmotion, que é o que está aqui na minha tela já, beleza? Então essa plataforma é muito boa, principalmente para quem gosta de jogos de cassino. E ela traz uma boa gama de esportes, mas o que mais chama atenção dentro do site da Batmotion é a questão dos jogos de apostas digitais, que ele é absurdamente grande e você consegue se divertir tranquilamente. Então o site ele é bem confiável e chega a ser até prazeroso navegar pelo site de tão prático que ele é. Então se você der uma observada aqui, já eu mostro com mais detalhes, é bem legal para a gente poder trabalhar dentro desse site. Então se você fizer o seu cadastro por meio do nosso link que está na descrição, além de tudo você vai conseguir cinco reais de créditos de cara para fazer os seus primeiros palpites sem precisar depositar, beleza? Então são cinco reais de lambuja aí para você começar. Então além do bônus grátis, você também pode fazer um depósito e pegar bônus de boas-vindas de até 100% do valor depositado, fechou? Então vamos lá, só dando uma passada aqui no site para a gente observar, é interessante que ele tem os botões aqui, então fica bem fácil para você chegar onde você precisa. Então apostas esportivas, apostas ao vivo, slots, bingo, cassino e as promoções. Você também tem aqui na barra de cima que você pode fazer a mesma coisa, dá para deixar no modo claro, modo escuro, trocar o idioma, tem muita coisa legal, beleza? E além de tudo isso, você tem aí disponíveis os slots, os cassinos que são bem legais para você. E além disso, o Pix, que é uma das possibilidades para você poder fazer o seu depósito e também receber com muito mais rapidez, beleza? Temos também na sequência nosso segundo site aqui que é a Betano, a Betano que a gente já falou até especificamente, a gente tem um vídeo também que deve estar no nosso card, então fica de olho aí que você pode conhecer mais sobre a Betano também. E essa plataforma ela patrocina clubes brasileiros, assim como o Atlético Mineiro e o Fluminense, tá? E ela é muito renomada no mercado, então é segura e ainda é uma das que mais oferece promoções especiais, esse é um ponto muito importante. Porque além do bônus de boas-vindas de 100% só de ter o seu cadastro na Betano, você pode participar do bolão da plataforma. E aí nesse bolão você não paga nada para participar e tem a chance de palpitar nos 6 jogos que são especiais que a plataforma oferece todas as semanas. Então, toda semana a Betano ela entrega 65 mil reais em prêmios que são distribuídos nesse bolão entre os vencedores. E se você acertar os 6 palpites sozinho, vai conseguir levar para casa 50 mil reais. Então, vale muito a pena. Nesse você não gasta nada e participa desse bolão. Se você acertar tudo nesse bolão aí, tá feito, né? 50 mil reais no bolso tranquilamente. E por fim a gente vai falar da galera ponto bet. Galera ponto bet, que essa é provavelmente a melhor oferta para o apostador que está naquele teorema da escada ou com uma banca pequena. Então é muito simples, cadastrou, ganhou 50 reais para você se divertir. Beleza? Assim que aparece já logo na tela aqui, 50 reais para você se divertir, mas dobre o seu primeiro depósito até 200 reais. Olha que legal, hein? Então se você criar sua banca, você pode sacar também muito em breve. Claro que esses 50 reais você não consegue sacar. É um bônus disponibilizado, você não precisa depositar nada. Então você já pode começar e ter aquele panorama que a gente estava falando para você ter certeza sobre o seu método. Beleza? E só lembrando que a galera ponto bet também é conceituada. Ela patrocina o Corinthians. A gente vê a marca estampada na camisa do Corinthians. E além disso, é uma das patrocinadoras oficiais do próprio Campeonato Brasileiro. Então é outra casa de apostas em que você pode confiar tranquilamente. Então você já, ao se cadastrar, ganha 50 reais. Para você apostar, não vai conseguir sacar. Lembre-se sempre disso. E aí no site você tem aqui, ó, depósitos e saques instantâneos via Pix. Isso é muito legal. E aí você pode se divertir. Além de apostar nos esportes, sobretudo o futebol, que é o mais conhecido, você também pode se divertir nos cassinos, jogos online, jogos ao vivo, enfim. Então aí você cria a sua conta. É sempre muito simples para você poder criar. E tem essas opções, inclusive, de você se cadastrar em até 30 segundos. É muito rápido, é muito fácil. E aí você já tem disponível esses 50 reais e os 100% de bônus no caso de você fazer o seu primeiro depósito. Então, show de bola. É uma ótima casa para você começar também, se você tem uma banca pequena, principalmente para você dar uma upada aí, para dar uma levantada nessas questões. Então essas são as três casas de apostas que a gente recomenda para esse tipo de serviço, tá? Para você já faturar alguma coisa grátis sem precisar fazer o depósito, são essas três as principais. Então é isso de conteúdo. Ficamos por aqui por hoje. Mas espera aí, não vai embora ainda, tá? Pois além dessas casas de apostas que oferecem opções para apostar sem fazer o seu depósito, tem várias outras plataformas que dão vários bônus de lealdade e apostas grátis para quem aposta nelas com frequência, como a própria Betfair e a Bet365. Mas aí são promoções para a gente tratar em outro vídeo, beleza? Então, foco nas apostas sem depósitos nesse vídeo aqui. E agora, basta você escolher qual desses sites você vai se cadastrar e se quiser usar todos, você pode também. Então todos os links, eles vão estar na descrição e por hoje é isso. Não esquece de deixar o seu like, é sempre importante lembrar, se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos aqui da Chef Tscore. Beleza? Até a próxima, valeu, falou, tchau! Tchau!